Eu já vi tudo Começa a dançar, você vai dançar a noite toda Vai ficar a zaranda gayzada Eu vou ficar aqui parada, sozinha Não Gente, vamos fazer o seguinte Aproveitar que tá todo mundo aqui Eu vou desabafar, não aguento mais Eu não sou mais gay São aqui, ó Ufa, empurrando a mobília Você não disse pra ele que eu virei gay? Disse Fiquei maluco Pra dar meu primeiro beijo gay Que isso? A sociedade não tá preparada Tira a mão Tá bom, então o que você quer então, ó Quero ver a churumela Tá bom Aê Vale